Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma continuação do viveiro plantarte aqui em Goiânia, é isso mesmo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu resolvi dividir em duas partes e agora eu vou mostrar para vocês a outra parte que é lindíssima. Espero que vocês gostem, fique comigo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, da primeira parte, vai lá que eu postei ontem a primeira parte e hoje a gente vai fazer a continuação. Vamos lá. Gente, como eu já havia dito no vídeo anterior, eles aqui é que produzem as próprias mudinhas. Então, isso se torna muito mais lindo. Olha isso aqui, que gracinha. Eu não sei o nome dessa planta, parece uma... não sei. Vou perguntar. Você sabe o nome dessa plantinha aqui, querido? Vou perguntar para ele, porque eu acho que eu não sei, mas estou achando ela também bem bonita. Eu já separei duas plantinhas que eu vou levar, vou levar no voo, espero que eu não tenha problema. E olha aqui. Tudo muito lindo. Todas essas plantinhas, gente, nessa cuia maior, como essa daqui, olha, custa R$16,00, né? Cada uma cuia. E tem... De tudo aqui é jeito, pendente, com flor, sem flor, olha aqui. Para decorar a sua varanda. Aqui tem de um tudo. E é muito grande. Tapete de rainha. Nessa cuia pequenininha. Nessas cuias menores, eu acho que é R$9,00, porque eu estou levando uma. Só que esse tapete de rainha eu já tenho, todos eles. Essa daqui eu também tenho, essa bonita aqui, olha. Espero que esteja dando para ver. Como eu já falei para vocês, eu estou resfriada. Por isso é que a minha voz está pior do que ela já é, fanha. Porque eu estou muito resfriada, gente. Espero que eu melhore logo. Agora, olha essa daqui, essa pendente. Que lindeza. Ela tem florzinha, olha. Bem bonita. E mais flores. Estamos na primavera. Então, fica tudo mais bonito. Tudo muito florido. Ali tem vários alfinetes. Olha que planta engraçada. Linda. Linda ela. Lá atrás, cheio de 11 horas, na cuia, pendente. Vale a pena sempre ver. Olha. Ah, olha que linda as Maria Sem Vergonha, que eu adoro. Plantinha simples, mas que dá um efeito barata e bonita. Lá atrás tem mais. Aqui tem várias mudinhas, olha. É enorme, gente. Isso aqui dá vontade de ficar morando aqui, como vocês já sabem, né? Olha que lindo. Muito, muito lindo. Lá atrás tem mais flores. Eu vou dar a volta para mostrar para vocês. Ah, olha essa daqui, gente. Eu não mostrei. Eu nem sabia que isso dava flor. A minha nunca deu. Olha aqui. Ah, fiquei enjoada agora com a minha, hein? Está toda floridinha. Bem florido, olha. Vamos nesse corredor. Aí tem essa bonita aqui também, que eu também nunca vi. Dá umas florzinhas amarelinhas. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Que graça. Olha. 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 Para lá eu já mostrei. Vamos dar a volta para ver se tem. Se a gente encontra alguma coisa de novidade que a gente ainda não tenha visto. Pelo menos eu, né? Ah, olha a lantana linda, vermelhinha, gente. Vale a pena mostrar. Várias mudinhas de lantana. Ah, vou até perguntar quanto que é a mudinha pequenininha. De repente é mais fácil para levar no avião. Várias mudinhas de lantana. Dessas linhas ali que morre à toa lá em casa. Olha. Muitas flores, gente. Ah, essa daqui também está bem lindinha, olha. Pendente ela. Uma graça. Não sei o nome dela. Parece igualzinha aquela outra que eu acabei de mostrar. Mais flores. E aqui tem essa daqui. Ela é um pouquinho roxa embaixo. Deixa eu ver se tem o nome dela para eu me lembrar. Não sei. Não dá para ver, gente. E vamos passar pelo último corredor. Essazinha também é bem bonitinha. Gente, e está um calor aqui. Está um calor. Não é tarde. É cedo ainda. Eu saí cedo para gravar. Mas está bem quente aqui. Tudo R$16,00, gente. A mudinha. A cuia, né? No caso. Vamos lá para o outro lado. Para a gente ver se... Se a gente encontra alguma coisa lá. Vou dar pausa no vídeo para não ficar muito grande. Gente, agora eu vou mostrar esse lado. Porque eles também têm várias plantas para jardim, né? Não sei o que tal. Frutífera também. Olha o cajá. Já com cajazinho. Jasmine. Já florindo. Olha que lindo. E outro cindo. Várias agaves que estão lindíssimas. E vocês sabem que eu amo agaves. E aqui eu encontrei musaenda também. A minha morreu. Mas eu vou comprar uma outra mudinha para mim. Porque essa daqui é uma árvore lindíssima. Eles têm aqui da rosa. Muito linda. E tem da vermelha. Olha a vermelha que linda. A minha era vermelha. Morreu. Mas eu vou comprar outra. Olha. É um lugar bem grande. Bem bonito. Para você que mora aqui em Goiânia. Vem visitar. Esse viveiro Plantate. Olha aqui essa moçã. Olha que linda. Gente. A flor dela é muito linda. Vamos passar por aqui. Olha aqui. Viu uma folhagem ali lindíssima. Olha isso aqui. Olha como é que ela é linda. Muito bonita. E o sol está matando. E rosas. Olha que linda é essa. Olha. Olha. Cróton também. Eles têm vários crótons. Então tem uma variedade bem grande de plantas ornamental. Para você colocar no seu quintal, na sua varanda. O lugar é aqui. Você que mora em Goiânia. Eu adorei conhecer esse lugar. Olha aqui. Tem umas coisinhas de barro também. Para você enfeitar, né? Tem de tudo um pouco aqui, gente. Lindo, não? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? De passear comigo. De conhecer mais um lugar que tem planta. Que é o que a gente gosta de ver, né? Estou aqui na Plantarte. Vou deixar o endereço na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe um joinha, tá, gente? E me segue lá no Instagram. Verônica Riso Oficial. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.